Salve, salve, galera! Beleza? Caju em mais um vídeo com vocês. Como é que vocês estão? Tranquilo? Galera, resumo da semana. Vamos ver o que aconteceu mais nessa semana, novidades, informações e dúvidas da galera. Vamos lá? Então, galera, essa semana recebi várias perguntas sobre o Ad2 PSU. Isso mesmo. Então, aquela pecinha que a gente usa para conectar duas, três, quatro, cinco fontes, enfim, para quando você liga a primeira fonte, as demais ligarem. Quando você desligar a primeira fonte, as demais desligarem. Eu fiz até um vídeo sobre esse dispositivo. Então, muita gente perguntando sempre assim, Caju, se eu ligar duas fontes com o Ad2 PSU, a primeira no Ad2 PSU e a segunda no Ad2 PSU, Eu preciso botar a segunda fonte na tomada? Sim, precisa. Todas as fontes que estiverem ligadas com o Ad2 PSU precisam estar na tomada. Por quê? Porque a energia da fonte vem pela tomada. O Ad2 PSU apenas manda um sinal para o 24 pinos da segunda fonte, ou para a terceira fonte, sucessivamente, para estartar ou desligar a fonte. A energia dessa fonte, ela vem da tomada, do cabo de energia. Imagina, como é que você não ligaria na tomada uma fonte de 850 watts com um molex no Ad2 PSU? Esse molex vai passar no máximo 156 watts. Ele alimentaria uma fonte de 850? Como, gente? Então, assim, está tendo bastante pergunta, mas é só pensar. Liguei com o Sata o Ad2 PSU. Como é que ele vai alimentar a segunda ou a terceira fonte se ela não estiver na tomada? Então, não vai funcionar se não ligar na tomada. Para usar o Ad2 PSU, tem que estar na tomada. Fechou? Uma outra pergunta que fizeram muito essa semana com esses desbloqueios de LHR. E, Caju, e está compensando comprar LHR? Está compensando investir nessa placa? Esses desbloqueios estão sendo feitos? Estão funcionando? Elas mineram o Ethereum mesmo? Então, eu também fiz um vídeo de rentabilidade há uns 10 dias, quando eu botei uma planilha para você colocar os valores do que você está pagando na placa e ela vai te dar ali a rentabilidade. Mas vamos lá. Sim, as LHR mineram o Ethereum, mineram o Ergo, mineram qualquer moeda, porém, no Ethereum e algumas placas no Ergo estão tendo uma limitação. No Ergo, menos que no Ethereum. E os novos mineradores estão desbloqueando essas placas, principalmente o Gminer e o NBminer. Inclusive, nas últimas versões desses dois mineradores, você já está fazendo um desbloqueio de forma automática. Você não precisa mais setar a placa, botar a placa ao 0, 1, parâmetro, aqueles parâmetros LHR mode. Automaticamente, eles estão desbloqueando essas placas LHR. Mas aí, vamos lá na tela do computador agora, galera. Estou aqui com uma rig de 83080 Ti e estou aqui com uma rig que possui uma 3060 Ti LHR, né? Todas LHR. E eu estou usando o Gminer aqui e Gminer aqui. Se vocês perceberem nessa tela, eu estou com um total de 474 MHz, tá? E 1.244 watts. Quando eu atualizar, foi para 1.429 watts e continuou os 474 MHz. Esperar um pouquinho. E vou atualizar de novo. Caiu para 1.244 watts. Esse consumo que fica oscilando me preocupa, tá? Esse desbloqueio não está estável. Eu fico vendo as pessoas, ah, porque está desbloqueando, não sei o quê. Uma placa só. Quando você parte para várias placas, você começa a perceber primeiro que o mega hash de todas as placas não ficam igual. Diferente de uma placa que não é LHR, que você bota aquele overclock, elas ficam muito parecidas aqui. Uma fica com 80, 79, 78, 76, 80, 79. Daqui a pouco, o que está 76 vai para 80, o que está 80 vai para 78. Elas ficam oscilando muito o mega hash. E o consumo, na mesma tela eu tenho consumo de 186, 247, 266, 260, 184 e 271 watts. Quando eu atualizar, vamos lá. A placa que estava 184 foi para 270. Então, pessoal, a grande preocupação minha nesse desbloqueio é o que está acontecendo com o VRM dessas placas, com o controlador de voltagem, com o controlador de energia. Essa oscilação a cada 10 segundos está fazendo esse controlador trabalhar sobrecarregadamente. Isso é bom para a placa de vídeo? Eu vejo muita gente fazendo, ah, começou o desbloqueio. Vocês podem ver que eu não faço vídeo de minerador, não tem vídeo de minerador no meu canal e eu não gosto de fazer. Por quê? Porque eu gosto de fazer o que eu testo. Como eu não tenho placa LHR e eu preciso de pessoas que me cedam com acesso para fazer isso, eu começo a testar e não está estável. Não está estável. Eu não vi um vídeo de um youtuber mostrando estabilidade. Estabilidade é igual uma não LHR. A gente está vendo os mega hashs, num total de mega hashs, mas está oscilando muito, tá? Isso no Gminer. O NBminer está fazendo um pouquinho menos de mega hashs, mas também está oscilando muito o consumo. Um pouco menos que o Gminer, mas está oscilando o consumo. Então, a grande questão é o quão saudável isso é para a placa. Se eu deixar um mês fazendo isso, minha placa vai queimar, minha placa vai estragar, vai danificar minha placa? Eu não sei. Então, eu ainda tenho as minhas dúvidas até onde é vantagem usar esse desbloqueio da forma que está. Da forma que está. Diferente daquele desbloqueio antigo da 3060, com o driver que estabilizava. Legal. Esse desbloqueio das LHRs, para mim, não me agrada, tá? Isso é a opinião do Caju. Eu não sou técnico avançado, mas para mim não me agrada. Estou mostrando a 3080 TI. Vamos na 3060 TI, ó. 40 mega hashs com 94 watts. Pô, show de bola. Vamos atualizar? 40 mega hashs com 142 watts. E aí, está aumentando 60% do consumo em segundos. Em segundos. E vou buscar mais informações e, num próximo vídeo, eu vou trazer para vocês. Na minha opinião, galera, Caju falando, vai minerar uma moeda que isso não acontece. Por enquanto. Mesmo que a rentabilidade dela seja um pouquinho menor, minere uma moeda que não tenha essa oscilação de energia. Porque isso aqui, de forma alguma, vai ser saudável para a placa. Aproveitando o gancho de placa de vídeo, vamos falar sobre a 3060. Galera, está tendo uma confusão agora aí no mercado com as 3060, por causa do seguinte. O pessoal está confundindo 3060 V1, V2, 3060 REV2, REV1, 3060, com a 3060 antiga. Eles estão chamando a 3060 antiga de V1 e a 3060 LHR de V2. E isso está gerando mais confusão ainda. Porque, por exemplo, a ASUS LHR é V2. Mas não tem nada a ver com 3060 V2. A ASUS é V2. A PALIT é V1. A Gainward é V1. Então, o que acontece? A galera está autodenominando 3060 V1 e V2. Eles deveriam falar 3060 Primeira Geração, 3060 Segunda Geração. Ou 3060 não LHR e 3060 LHR, gente. Era tão simples. Porque LHR é um chip que está na placa. A placa antiga é limitada para minerar. Mas ela não é LHR. Porque ela não tem um chip LHR. Ela tem uma limitação. E, posteriormente, foi chamada de LHR no chip e colocada nas novas placas. Então, muito cuidado agora. Porque agora virou uma bagunça. Eu presenciei no Discord uma discussão que o cara não sabia dizer que placa ele tinha. Ah, eu tenho uma T60 V1. Aí o cara, mas que marca que é? Ah, é a ASUS. Ah, então ela não é LHR. É, ela não é LHR. É outra. Eu tenho uma T60 V2. Aí o cara, é LLHR. E fica nessa bagunça. Aí o cara falou, ah, eu tenho uma T60 V1. Que marca é? É pallet. Ah, então é LHR. Não, cara. A minha não é LHR. Ué, mas a V1 da pallet é LHR. Muito cuidado. Começou a virar bagunça. Então, a gente tem a primeira geração da 3060 e a segunda geração da 3060. Não LHR e LHR. V1 e V2 é classificação de LHR. Não existe 3060 V1 antiga e V2 antiga. Nem V1 antiga e V2 nova. É primeira geração da 3060 e segunda geração LHR. Ponto, pessoal. Vamos simplificar. Reclamaram, reclamaram, reclamaram os fabricantes criando esse V1, V2 e não sei o que. E vocês mesmos estão criando mais classificações, mais confusas ainda. Beleza? Então, simples. 3060 não é LHR e LHR. V1, V2 é pallet, é ASUS, é os fabricantes que colocam V1, V2, KL e etc. Outro problema, ou vários problemas que se convergem, um único problema que eu recebi essa semana. Muitos questionamentos, tanto no Telegram quanto no Discord, galera, são placas de vídeo que não iniciam. Pô, Caju, botei a terceira placa de vídeo, botei a quarta placa de vídeo, ela não aparece, ela não inicia. O que pode ser? Temos o problema inicial. Você pode ter chegado no limite de placas de vídeo da sua placa-mãe. Você pode estar colocando a sexta placa e não vai funcionar. E não é problema do hardware. É o limite de placa de vídeo da placa-mãe. Beleza? Ah, não, mas eu já coloquei outras placas, ou eu vi fulano que colocou, ou no seu site tem que colocar, quero testar. Beleza. Primeira coisa, pode ser a BIOS. A BIOS limita. Se sua BIOS não for a mais nova, for uma BIOS mais antiga, com certeza pode limitar. A gente já presenciou grandes situações acontecendo nisso, um grande volume de pessoa que estava com cinco placas, queria botar a sexta, não reconhecia, só atualizava a BIOS. A sexta funcionava, a sétima funcionava. Pode ser também configuração da BIOS. O ABOVE 4G, o Recycle Bar, você não desativar o áudio, você não desativar... Ah, eu vou usar Wi-Fi, não vou usar rede. Desativa a rede. Vou usar adaptador Wi-Fi. Ah, eu não vou usar SATA, não vou usar NVMe. Desativa. Cada coisinha que você desativa na sua placa-mãe, você libera uma PCI-Lane, uma linha de PCI, que pode ser utilizada por uma placa de vídeo. Então, falha a pena você fazer aquelas configurações que tem até no meu site, as configurações recomendadas para mineração, configurações de BIOS. O que pode ser também, eu falo muito para a galera, ah, botei a placa, primeira, segunda, terceira, quarta, quarta, não está funcionando, não funciona de jeito nenhum, troquei o riser, não funciona. Sabe o que você faz? Desliga a rig, tira ela. Liga a rig, funcionou? Desliga a rig, tira uma das placas que está funcionando, e coloca o riser dela no PCI Express da placa que está funcionando. E liga, para ver se ela funciona. Funcionou? Desliga e volta aquela quarta placa que você tinha tirado lá. Geralmente, só de trocar os slots e ela reconhecendo em outra lane, ela pegando outra locação de lane, ela passa a funcionar. Bem comum, galera, já viram vídeos meus falando isso, já viram no resumo da semana falando isso. Começou a ter dificuldade? Tira todas as placas e vai ligando uma, sobe o RiveOS, liga duas. Não, o pessoal liga uma, liga oito placas e liga o RiveOS. Aí não funciona. Ai, meu Deus do céu. Você tentou com seis? Não. Você tentou com cinco? Não. O que você quer tentar dez? Liga e alcança o seu limite. Quando chegar naquele limite, aí você chegou no limite. Aí você tem que começar a tentar ver o que é ali. Mas você nem sabe qual que é o limite. Às vezes a sua placa só aceita nove e você está ganhando colocar dez. E aí você não minera com nove porque você vai colocar dez. Então chegou no limite. Pô, você já sabe que oito funciona. Tenta a nona. Não conseguiu. Vai na Bios, faz configuração. Não conseguiu. Troca de slot. Não conseguiu. Troca o multiplicador de slot. Até ver. Quando você fizer todos os testes, todos os testes, não é testar dois, três, tudo. O multiplicador no X1, no X16, no X8, no X4, três placas no multiplicador, dois multiplicador com duas placas. Enfim, você vai fazer todos os testes possíveis, NVMe, etc. Aí você realmente chegou na limitação. E essa placa realmente pode se dizer que ela não funciona na sua placa-mãe. Beleza, galera? Testem. Mexam. Troquem de lugar. Troquem riser. Troquem cabo de alimentação. Verifiquem se está alimentado certo antes de entrar em desespero. Beleza? Já está amanhecendo, está ficando de dia, está ficando quente. Então nada melhor do que falar sobre Ravencoin, ou Ravencoin, né? Que é a moeda do curvo. Caju do céu. Ravencoin vai queimar minha placa. Não, galera. Ravencoin não vai queimar sua placa. Ravencoin não vai torrar nada. Só vai torrar se você abusar no overclock. Eu estou testando aqui na Franks 3 overclock de seis moedas, né? Em duas platas distintas. E o Ravencoin não esquentou tão mais que as outras, não. É só você não seguir overclock gringo, galera. Não sigam os overclock gringo na risca. Pegue aquele overclock, coloque e comece a baixar. Eles são completamente loucos. Eles colocam dois mil de core. Eles pegam uma memória GDR6 e botam dois de oitocentos. Eles botam vinte e cinco por cento de overclock em uma GDR6. É errado. Por quê? Porque eles pagam a placa em três meses lá. Eles pagam a placa em quatro meses. Eles pagam a placa, dependendo da placa, em cinco meses. Entendeu? E mesmo que demore pagar, eles têm grana pra comprar as placas. Eles compram uma trinta e oitenta, trinta e noventa, com três meses de salário. Aqui no Brasil, dependendo da pessoa, um salário base, o cara demora oito meses, dez meses pra comprar uma trinta e oitenta, trinta e noventa. Então não compara. Os gringos são loucos. Se for os russos, então os caras são mais loucos ainda. Eles querem torrar tudo. Então, galera, tô testando o Ravencoin. No meu site, julianocaju.com.br, na parte de overclock, vocês vão ver que já tem overclock de seis moedas. Tem overclock de etéreo, ergo, Ravencoin, bin, conflux, firo ou fairo, né? Tem essas seis moedas que eu já testei na meia-meia-zero-zero. Tô testando a dezesseis-sessenta, trinta e setenta, trinta e sessenta TI, trinta e setenta TI e HR, meia-se-te-zero-zero. Galera, todos os overclocks que passarem até no meu site agora vão ser testados nas placas aqui. Não vai ter overclock gringo, overclock que eu peguei, overclock que eu fiz à distância. Vai ser overclock que eu fiz aqui e que eu vou mostrar pra vocês o resultado aqui. Beleza? Então, testei Ravencoin. Ela esquenta um pouquinho mais porque você dá mais core. Então, quanto mais core, mais energia sobe, né? A memória não afeta tanto. O consumo sobe e aí vem a dica. Quem tá dimensionando fonte sem deixar 20%, 25% de margem na fonte, não vai conseguir minerar Ravencoin. Porque se você pegar uma ringue com três trinta e setenta TI, cinco trinta e setenta TI, com duas fontes lá no limite, quando você subir Ravencoin, vai desarmar. Não vai alimentar. Não vai alimentar. Então, muito cuidado, porque se uma moeda desse se tornar queridinha no futuro, porque ela é a queridinha dos gringos, se uma moeda desse se tornar queridinha no futuro, substituindo o etéreo, o gasto que vocês vão ter tendo que trocar a fonte vai ser inviável, né? Vai ser melhor minerar outra moeda e segurar a fonte atual, tá? Então, Ravencoin não vai queimar nada, não vai derreter nada. Ela esquenta um pouquinho mais, ela força um pouquinho mais, mas nada que seja absurdamente. Galera, eu falo de Cuiabá, quente. Eu não tô com ar-condicionado. Infelizmente, o meu pequeno ali, ó, faleceu. Estou esperando chegar o ar-condicionado novo. Então, tem uma semana que eu não ligo o ar-condicionado aqui do meu escritório. E as placas estão aqui dentro do gabinete, sossegadas, né? Não estão lá nos quarenta graus, mas estão ali dentro da faixa dos quarenta e nove, cinquenta graus dentro do gabinete. Beleza? Então, não se preocupem. Façam o overclocking com cuidado, que vai ter muita coisa pra minerar ainda. Essa semana eu recebi aí, depois daquele vídeo do MinerStat, depois daquele vídeo que eu fiz do Windows, muita gente falando, Pô, Caju, perdi cinco dias de mineração, quatro dias de mineração, seis dias de mineração, porque eu minerei na carteira do desenvolvedor. No meu vídeo que eu fiz, eu falei, galera, você instala o MinerStat, você inicia o MinerStat, ele já começa a minerar com o Phoenix Miner na carteira do desenvolvedor. E fica uma tarja vermelha falando que você tá minerando em Donate. Donate é doação. Então, enquanto você ficar minerando ali, tá doando pro desenvolvedor. Fica uma tarja vermelha. A primeira coisa que você tem que fazer é mudar a sua carteira. Se quiser mudar o minerador, mudar o minerador. Depois ajustar o overclock. No vídeo eu falo isso. E aí tem a galera que tá baixando os bates de minerador. E os bates de minerador também vêm com a carteira Donate. E várias pessoas, né? Eu falo várias, não são poucas. Cajuto, botei o T-Rex aqui, botei os parâmetros, comecei a minerar. Já deu 40 minutos na Flex, que não mostra a minha carteira. Aí você vai dizer, o cara não trocou a carteira. A carteira do desenvolvedor. Tá minerando 40 minutos na carteira do cara do T-Rex. Aconteceu isso com o NB, aconteceu isso com o Gemini. Galera, quando você vai configurar o minerador, diferente do HiveOS, é configuração inicial, você tem que setar tudo desde o começo. Esses outros já vêm com o exemplo pronto, né? O batesinho vem com uma carteira de testes já. Você tem que substituir sua carteira, substituir a PUM. Você tem que substituir com as informações que você quer. Se você não substituir, galera, você vai minerar na carteira do desenvolvedor sim, tá? Teve um caso de cinco dias na carteira do desenvolvedor. Você imagina o cara com uma rig de 480 MHz minerar cinco dias na carteira do desenvolvedor. Ah, o desenvolvedor achou bom, achou ruim. Pra ele não faz diferença, né? São milhares, milhões de minerações na carteira dele com os minuto, 1% por dia. Então, uma carteira dessa mais, mais pro cara, fez diferença, né? Pensando que tem quase quatro semanas no mês, quatro semanas e pouco no mês, ele perdeu 25% da rentabilidade dele do mês, porque ele não prestou atenção. Ainda vai pagar a luz dessa mineração que ele não vai receber. Então, prestem atenção quando você for minerar, se a carteira tá certa e se a PUM que você selecionou tá certa. Prestem atenção. Verifiquem depois, em 10 minutos, 15 minutos, se tá aparecendo na PUM na carteira sua certo. Não confiem, beleza? E pra encerrar o resumo da semana de hoje, começou a leva das contas de luz com a bandeira vermelha chegando. Galera, recebi minha conta de luz e só de adicional de bandeira vermelha. Foram R$ 865, quase R$ 870 só de bandeira vermelha. A minha luz que era R$ 2.700, esse mês veio R$ 3.700 e poucos reais, mais de R$ 1.000 de aumento. Porque aí fora a bandeira vermelha, vem o ICMS em cima disso, todos os impostos em cima disso. O meu consumo não mudou. Foi o mesmo tanto de kilowatts, né? Mas só de imposto e a bandeira vermelha foram R$ 1.000, quase 30% de aumento na minha luz. E muita gente falando isso, cara, minha luz foi pra R$ 2.200, minha luz foi pra R$ 1.900 e não sei o quê. E agora? Não, ainda vale a pena minerar. Porque mesmo que eu pague essa minha luz de R$ 3.000 e tanto, não é só da mineração, porque é a luz em conjunto com a minha empresa. Mas eu sei quanto eu pagava antes da mineração lá. Mesmo com a luz muito alta, ainda está se pagando. O payback aumenta, dá uma elasticidade nesse payback, mas ainda está se pagando. Eu vou dividir a minha conta pelo meu consumo pra ver quanto que está o kilowatt-hora lá, né? Pra saber como que estão as minhas previsões. Eu estou vendo muita gente falando, antigamente era R$ 80, R$ 85, R$ 90. Estou falando R$ 1.10, R$ 1.15, R$ 1.20. Porque agora tem que considerar essa taxa extra. Então, realmente, pesa um pouquinho. Ah, se a minha luz aumentar mais R$ 100, eu vou parar de minerar. Meu amigo, faz a conta. Você ainda está ganhando dinheiro. O problema é que o pessoal está acostumado a nadar de braçada. Está acostumado a ganhar muito. Cara, você está ganhando 3%, 4%, está ótimo. Se você tivesse com esse dinheiro parado no banco, você estava ganhando 0,5%, tá? Estava ganhando menos. Então, 3%, 4%, está ótimo. Não se preocupa. Daqui a pouco, a luz passa da bandeira vermelha, volta pra baixo de novo. Daqui a pouco, a rentabilidade dá uma subidinha, dá uma caidinha. O Ethereum deu essa caída, daí sobe de novo com os R$ 20 mil de novo. Então, continua, segue o plano que está tudo certo, beleza? Mas, então, galera, o resumo dessa semana foi esse. Espero que vocês tenham gostado dos assuntos. Mais uma vez, continue mandando suas dúvidas. Suas sugestões, que a gente vai criando esse resumo da semana. Suas sugestões de vídeo. A gente está produzindo vídeos pela solicitação da galera. Essa bancada de testes, esse PC Gamer de testes aqui, foi uma solicitação da galera. Caju, testa os overclock pra gente, mostra pra gente como é que faz. Mostra pra gente, na prática, no Windows. Então, adquiri isso aqui pra isso, pra não mais usar meu notebook, que não dava pra fazer legal. Então, tem um PC exclusivo pra isso. Olha lá, os shares estão sendo feitos. Vamos que vamos, né? Se gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha, deixe o like, que faz o YouTube recomendar nossos vídeos e mostrar que o nosso conteúdo está legal. Se não for inscrito no canal, se inscreva, atinhe o sininho pra receber notificações de novos vídeos das nossas lives. Estamos aí com o nosso servidor do Discord. Muita gente conectando. Já passamos mais de mil pessoas, 1.200 pessoas conectadas no Discord. Um número recorde pra uma duas semanas de Discord. Muito legal. Temos aí nosso clube de membros fazendo sorteios exclusivos pros membros, mandando presente pros membros, fazendo lives exclusivas uma vez por mês pro clube de membros. Então, se você não é membro e quiser apoiar o canal, se você foi ajudado por mim, se você se sente ajudado pelos meus vídeos, pode se tornar membro e dar esse apoio pro canal. Mas é isso, galera. Fiquem todos bem. Ótima semana pra todo mundo. Ótima mineração pra todo mundo. E fui. Ótima mineração pra todo mundo.